Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. Hoje nós vamos falar sobre o conversor binário para display de sete segmentos. O display de sete segmentos é um recurso muito útil para a gente em arquitetura para exibir valores que estão passando no circuito ou indicar alguma medição nos circuitos que a gente está construindo. Então o display de sete segmentos vai exibir os valores de suas oito entradas de um bit, que a gente chama de segmentos, que serão, no nosso caso, vermelho, dependendo das entradas. Então nós temos aí o nosso display de sete segmentos. Para podermos exibir os nossos valores que estão em binário, aqui nós estamos construindo um display de sete segmentos, que vai representar em octal de zero a oito. Nós podemos também fazer esse display de sete segmentos para hexadecimal, mas nesse exemplo nós estamos fazendo para octal. Nós temos os sete segmentos, então quando nós queremos exibir o zero em octal, que está representado aqui em três bits binários, nós vamos marcar todas as posições aqui do nosso display de sete segmentos, exceto a linha G. Então a linha A vai ser verdadeira, B é verdadeiro, C é verdadeiro, D é verdadeiro, E é verdadeiro, F é verdadeiro. A linha G é falso e aí nós temos o zero representado. Para representar o 1, só vai ficar verdadeiro a linha B e C, todas as outras vão ser zero. Então quando nós queremos representar o 1, nós só vamos marcar o B e o C para que ele seja verdadeiro. todas as outras posições do nosso display ficam zero. O 2, nós vamos marcar o A, o B, o D, o E e o G. O A, o B, o G, o E e o D. Nós formamos o 2 no nosso display de sete segmentos, vai ser falso só F e C. Para marcar o 3 no display de sete segmentos, o A, o B, o C, o D e o G, o E e F vão ficar falso. Então E e F ficando falso, nós marcamos o 3 no nosso display de sete segmentos. O 4, por sua vez, nós vamos deixar o A valendo zero, o E valendo zero e o D valendo zero. O 5, nós deixamos o B valendo zero e o E valendo zero. O 6, nós deixamos apenas o B valendo zero. O 7, nós vamos deixar verdadeiro só o A, o B e o C. E o 8, todas elas são verdadeiras. Então nós temos aqui, no caso, a gente não vai representar o 8, porque a gente está fazendo um conversor para o que tal. Então vai de zero até 7. Mas esse display de sete segmentos dá para a gente representar até F, que seria em hexadecimal. Muito bem. Continuando, uma vez que a gente já tem a tabela verdade montada, nós vamos começar a tirar a expressão boleana da tabela verdade. Então, primeiro passo, nós vamos selecionar cada uma das colunas da saída e vamos identificar as saídas que são verdadeiras para poder montarmos a nossa expressão de saída. Então, todas as saídas que são verdadeiras da coluna A, nós vamos anotar aqui na nossa expressão. Então, nós temos aqui a expressão não A, não B, não C, que é o primeiro valor. Não A, B, não C. Não A, B e C. A, não B e C. A, B e não C. E A, B e C. Então, todos os valores que estão representados aqui são identificados como 1 na coluna da saída do display, coluna A. Nós já temos a expressão. Vamos para a próxima coluna. Na saída B, nós temos não A, não B, não C. Não A, não B e C. Nós temos não A, B, não C. Não A, B e C. A, não B, não C. E, por fim, A, B e C. Próxima coluna. Não A, não B, não C. Não A, não B, C. Não A, B e C. A, não B, não C. A, não B, C. A, B, não C. A, B e C. Próxima coluna. Nós temos não A, não B, não C. Não A, B, não C. Não A, B e C. A, não B e C. A, B e não C. Na coluna E, nós temos não A, não B, não C. Não A, B, não C. A, B e não C Coluna F Não A, não B, não C A, não B, não C A, não B e C A, B e não C Por fim, nós temos Não A, B, não C Não A, B e C A, não B, não C A, não B e C A, B e não C Nós temos a nossa expressão boleana, que representa o circuito de conversão do octal para display de sete segmentos. Agora, nós vamos reduzir essa expressão, porque nós temos muitas portas aqui, e esse circuito pode ser reduzido para facilitar a implementação. Então, vamos para a parte de simplificação de circuitos. Cada uma das saídas que vão interligar no display de sete segmentos, nós vamos reduzir, começando pela A. Não A, não B, não C. Não A, B, não C. Não A, B e C. A, não B, C. A, B, não C. E A, B e C. Então, se nós utilizarmos aqui a nossa propriedade distributiva, utilizando a nossa propriedade distributiva, nós vamos, então, reduzir essa expressão. Com o primeiro passo, vamos juntar todas as saídas que têm não A em comum com as que têm A em comum. Então, ficou não A, B ou C, A, E, não B, não C, ou B, não C, ou B e C. Do outro lado, ficou A, E, não B, C, ou B, não C, ou B e C. Próxima etapa, a gente vai aplicar ainda a propriedade distributiva para unificar aqui do lado esquerdo, quem tem não C em comum e, desse lado aqui, as opções de B em comum. Então, nós temos aqui B, não C, ou B e C. Nós usamos a distributiva aqui. E aqui nós temos não C, é não B, não C, e B e não C. Colocamos o não C aqui em evidência e colocamos não B ou B. Através da identidade, da adição, nós podemos identificar que esse não B ou B, A ou não A, equivale a 1. Então, esse não B ou B equivale a 1 e esse não C ou C também equivale a 1. Então, nós temos aqui uma redução de não A, não C e 1, ou B e C. E, do outro lado, nós temos A, E, não B e C ou B e 1. Pela identidade da multiplicação, nós também sabemos que A e 1 equivale a A. Então, esse não C e 1 vai virar C e esse B e 1 vira B. Muito bem, continuando, através da propriedade comutativa, nós vamos inverter as posições aqui desses valores dentro do parênteses. Então, vamos colocar aqui o não C, vai ficar do mesmo jeito, e esse B vai mudar de posição para facilitar agora que nós vamos aplicar a identidade auxiliar nº2, que diz que A ou não A e B é igual a A ou B. Então, nesse caso aqui, A ou não A e B é igual a A ou B. Aplicando, dentro da nossa fórmula, nós temos aqui, então, não A e não C ou C e B fica não C ou B, e desse lado aqui, onde nós temos B ou não B e C, fica A e B ou C. Muito bem, vamos utilizar a propriedade distributiva novamente, e nós temos agora, tirando dos parênteses, não A ou C ou não A e B ou A e B ou A e C. Agora, vamos novamente utilizar a propriedade comutativa, inverter essas posições e deixar o B, os valores que tem B aqui do lado direito em evidência. Então, vamos utilizar Ius que tem A desse lado. Nós temos aqui não A e B, nós jogamos para cá, ele mudou de posição, ficou B e não A. E temos aqui o A e B, que também veio para cá, para a direita, ficou B e A. com eles, nós vamos aplicar a distributiva novamente, colocar o B em evidência, vai ficar B de B, E, não A ou A, identidade da adição, nós vamos substituir não A ou A por 1, e B e 1, nós vamos usar a identidade da multiplicação, fica B. Então, nós conseguimos reduzir essa expressão para não A, não C, não A e não C ou não A e C ou B. Muito bem. Reduziu muito a nossa expressão. Vamos para B. Nós temos aí não A, não B, não C, não A, não B, C, não A, B, não C, não A, B, C, A, não B, não C e A, B e C. Então, nós temos aqui a propriedade distributiva, novamente, nós vamos colocar o A em evidência, depois nós vamos colocar aqui o B em evidência, do lado esquerdo aqui, nós temos o não B com não C ou C e B de não C ou C, identidade da adição, não C ou C é 1, ficou então não A, não B e 1 ou B e 1, a identidade da multiplicação vai ficar não B ou B e pela identidade da adição, novamente, nós temos que não B ou B é igual a 1 e voltando pela identidade da multiplicação, A, não A e 1 é igual a não A. Então, sobrou aqui da nossa simplificação não A ou A e não B, não C ou B e C. Então, aqui nós vamos aplicar a segunda identidade auxiliar, A ou não A e B é igual a A e B, então nós temos aqui, lembrando que esse parênteses aqui, nós temos um end aqui entre A e E, toda a saída desta porta ou aqui, então nós vamos aplicar a identidade auxiliar, utilizando este A ou A, não A ou A e, vamos chamar todo esse parênteses de B, e aí nós vamos reduzir tirando esse A da equação. Então, aqui vai ficar não A ou, não B e C ou B e C. Agora nós vamos aplicar a propriedade associativa, sabendo que esse parênteses que está aqui separando as portas ou, ele é inútil. Então, nós vamos remover esse parênteses, a nossa simplificação ficou não A ou não B, não C ou B e C. Muito bem, B foi reduzido, vamos partir agora para C, utilizando a distributiva, colocando o A em evidência, o C em evidência aqui dentro do primeiro parênteses, e o não B dentro do segundo parênteses aqui, colocando não C e C, o B aqui também colocando o não C ou C aqui dentro, identidade da adição, todos esses não B ou B, não C ou C, não C ou C, vão virar 1, identidade da multiplicação, esses valores vão ficar, o C e 1 é igual a C, não B e 1 é igual a B, não B, e B e 1 é igual a B. Muito bem, nós temos aqui mais uma identidade da adição, não B ou B, esse vai ficar A e 1, A e 1 é igual a A, e agora nós temos aqui dentro também, vamos aplicar uma comutativa, para mudar essas posições, jogar esse C para cá, vamos mudar toda essa posição, também jogamos o A aqui para o início, então ficou A ou não A, e dentro do parênteses C ou não C, não B, vamos aplicar a identidade auxiliar aqui dentro do parênteses, então C ou não C e B vai ficar igual C ou não B, e agora vamos aplicar aqui fora também, essa identidade auxiliar com esse A ou não A, e o que está entre parênteses vamos chamar de B, nós temos então A ou C ou B, pela propriedade associativa, nós sabemos que esses parênteses são inúteis, porque estamos separando portas ou, então os parênteses caem, sobrou no C, A ou C ou não B. Muito bem, continuando a simplificação, no D não A, colocamos então aqui a propriedade distributiva, colocando o não A em evidência, ficou não A e não B, não C, ou B, não C, ou B e C, vamos aplicar aqui novamente a propriedade distributiva, usando o B em evidência, ficou de B de C e não C, depois esse não C e C virou 1, B em 1 é igual a B e aplicamos também a associativa, trocando o B de posição, ficou B ou não B e C, esse não B vai cair, ficou não B ou não C. Agora nós vamos aplicar a distributiva de volta, tirando de dentro do parênteses o não A e B, e não A ou não C, voltamos para a forma inicial aqui, todo mundo fora dos parênteses, ainda temos aqui, não A e B, e A, B e não C, vamos colocando o B em evidência, aqui aplicar a distributiva, ficou B, não A ou A e não C, aqui dentro nós vamos aplicar a identidade auxiliar número 2 de novo, esse A sai, ficou B de não A ou não C, e aí a gente já pode tirar dentro do parênteses, ficou a simplificação de B, não A ou B e não C, ou A e não C, ou A e não B, partindo para a saída da simplificação E, nós temos não A, não B e não C, não A, B e não C, A, B e não C, vamos colocar o não C em evidência, que temos em todas as saídas aqui da expressão, colocando o não C, nós temos não A, não B, ou não A, B, ou A e B, colocando aqui o não A em evidência, nós temos o B e o não B, vai retornar aqui para não A, e depois sobrou não A ou A e B, vamos colocar a identidade auxiliar número 2, não A ou A e B vai ficar não A e B, e agora vamos tirar do parênteses, vamos voltar pela propriedade distributiva, nós temos aqui não C, não A ou não C e B, letra F, vamos colocar o A em evidência novamente, pela propriedade distributiva, A, não B, não C, ou não B, C, ou B e não C, não B, não C ou não B e C, vamos colocar o C, colocar o não B em evidência, ficar não C ou C, não C ou C é igual a 1, não B e 1 é igual a não B, aqui dentro ainda vamos aplicar a identidade auxiliar de não B ou B e não C, vai ficar não B ou não C, tiramos de dentro do parênteses, sobrou não A, não B, não C, A, não B, A, não C, colocando o não B em evidência entre esses dois termos, fica não B de A ou não A e C, e identidade auxiliar número 2 de novo, A ou não A e C, esse não A cai, fica não B e A ou não C, vamos tirar de dentro do parênteses, agora ficou não B, A ou não B, não C ou A e não C, expressão reduzida também. Por fim, entrada número G, nós temos aqui não A em evidência, e desse lado aqui nós temos o A, que vamos utilizar a propriedade distributiva, fica não A de B, não C ou B e C, do outro lado fica A de não B e não C, ou não B e C ou B e não C. Este B vai ficar em evidência agora, utilizando a propriedade distributiva, fica de B e C e não C, esse C e não C vira 1, B e 1 fica B, então nós temos não A e B que restam nesse termo. Do outro lado nós temos aqui o não B, não C, não B e C, da mesma forma vai ficar não B e C ou não C, ou não C igual a 1, não B e 1 é igual a B. Agora, não B ou B e não C, nós vamos utilizar a identidade auxiliar número 2, vai ficar não B ou não C. E agora vamos tirar de dentro do parênteses, ficou não A, não B, A, não B, A e não C. O nosso circuito foi reduzido. Agora vamos partir para a construção do circuito no nosso simulador. Vamos lá então. Muito bem, nosso circuito possui três variáveis de entrada, A, B e C, que nós estamos convertendo o que tal para display de sete segmentos, três variáveis de entrada, essa aqui vai ser a entrada A, que é o bit mais significativo, e essa aqui a entrada C, que é o bit menos significativo. nós temos aqui C, B, e A. A saída A do display de sete segmentos possui uma porta AND com não A não C, outra AND com A e C, e entrando direto B numa porta O de três entradas. então vamos colocar aqui uma porta O, porta O, com três entradas, vamos configurar aqui para três entradas, colocar o tamanho médio, tá bom? vamos colocar então mais duas portas O, estou voltando aqui, duas portas O, não A não C e não A, não A não C e A e C, porta AND de duas entradas, pequena, e mais uma outra porta aqui, pequena, então nós temos não A, não C, as duas entradas dessa porta AND estão negadas, eu posso utilizar uma porta NOT aqui, para fazer essa ligação, ou posso também negar a entrada direto na porta Lógica, então eu vou optar aqui por negar na porta Lógica, as duas entradas, entrada 1 e entrada 2 estão negadas, não A, não C, então vou ligar aqui, entrada A, que é o bit mais significativo, e entrada C, que é o bit menos significativo, depois nós temos A e C, então de novo, A, C, e a última entrada da porta O, da saída A do display de sete segmentos, é o B direto, então nós vamos puxar aqui do B direto, para essa porta aqui, muito bem, nós temos a saída A, do display de sete segmentos, saída A, vamos para a saída B, não A, ou não B, não C, ou B e C, temos uma porta, ou de três entradas de novo, nós temos aqui, o não A entrando, vou negar, negar a primeira entrada da porta O, então aqui nós temos, não A, não B, não C, então uma porta AND, com as duas entradas negadas, não B, não C, muito bem, e uma outra porta AND, com duas entradas de B e C, B e C, ctrl C aqui, ctrl V, B e C, B e C, entrando, muito bem, esta é a saída B, do display de sete segmentos, o display de sete segmentos, saída B, muito bem, agora vamos para mais uma porta O, de três entradas, A ou C, ou não B, B, A ou C, ou não B, vamos negar a última aqui, nós temos A, C, A, C e não B, muito bem, esta é a saída C, saída D, nós temos aqui uma porta AND, de B e não A, B e não C, não A não C, A não B, C, e temos uma porta O, com uma, duas, três, quatro entradas, temos quatro termos de entrada, ali na porta O, ou, quatro entradas, então nós temos aqui, uma porta AND, de B e não A, desculpe, essa porta aqui, aqui, subiu mais um, B e não A, vamos negar o segundo, não A e B, próximo, B e não C, B e não C, A, não A e não C, não A e não C, e o último é A, não B e C, uma porta de três entradas, vamos alterar a configuração aqui, para três, tentar esse zoom, três, uma porta lógica de três entradas, A, não B e C, então, entrada do meio negado, A, o B vai entrar aqui negado, e o C, a saída, entra, nesta porta, ou, de quatro entradas, esta daí, é a saída, D, e, muito bem, agora, vamos para, saída E, não C, não A, não C, B, uma porta, agora, ou, de, duas entradas, uma porta U, de duas entradas, nós temos uma porta E, de não C, não A, uma porta E com duas entradas negadas, vou colocar aqui, não C e não A, nesta porta O, E, não C e B, não C e B, B está ligando direto aqui, e o C entrando nessa porta negada, temos aqui a saída, E, vamos para a próxima, saída F, não B, A, não B, C, A, não C, uma porta, E, de três entradas, uma porta E, desculpa, uma porta O, de três entradas, estou fazendo a letra E, e três portas E, então, esta porta E aqui, para o, não B, com A, não B com A, não B com A, não B com A, e não B, entrando, não B, não C, vamos pegar uma porta E, com as duas entradas negadas, não B, não C, não B, não C, e a última, A e não C, A, não C, vamos ligar aqui, e vamos, e vamos, colocar a saída F, E agora, por último, a última saída G, também é uma porta O, de três entradas, uma, duas, três termos, entrando, e três portas, end de duas entradas cada uma, vamos copiar aqui, porta, essa é a saída G, muito bem, não A e B, não A e B, A e não B, A e não B, e por fim, A e não C, A e não C, prontinho, nosso circuito, está, construindo, vamos fazer, o teste agora, de funcionamento, desse nosso circuito, para testarmos, o circuito, vamos pegar aqui, uma, um display, de sete segmentos, aqui do logicim, e vamos, ligar todas as entradas, o nosso display, tá, o funcionamento, aqui, do display, nós temos, um slide inicial, aqui, aqui, nós temos, então, o display, de sete segmentos, as duas entradas, em cima, essa entrada A, B, entrada C, entrada D, entrada E, entrada F, e entrada G, vamos fazer, as ligações, então, essa aqui, entrada A, entrada B, entrada C, e aqui, e aqui, entrada C, entrada D, entrada E, entrada F, essa aqui, e aqui, Entrada F e a entrada G do nosso display de 700 metros. Então vamos ver se o nosso circuito está funcionando para conversão de octal de 3 bits. Entrada binária de 3 bits representando octal. Então 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 3, 1, 0, 0, 4, 1, 0, 1, 5, 1, 1, 0, 6 e 1, 1, 1, 7. Está aí o nosso circuito conversor de octal para display de 7 segmentos. Valeu e abraços.